Capítulo 37 A verdadeira vida Entramos em outra capela, onde uma jovem de 17 anos jazia no caixão, coberta de flores, tendo o corpo cravejado de balas. Mas ela é tão jovem. O que fez para ser assassinada pelo amante? E quem é ele, Henrico? Sérgio. Fernanda era filha de família rica. Iniciou-se no vício, que não a deixou estudar nem trabalhar. Juntou-se a um traficante poderoso e, junto a ele, não só satisfazia o seu vício, como vivia no conforto, mas logo gostou de um jovem da sociedade e o traficante, enciumado, torturou-a até a morte. Aquele corpo, antes belo e jovem, agora estava rendado de perfuração à bala. Orávamos junto a muitos espíritos socorristas. Mas mesmo assim, aquela irmã sofria junto ao corpo físico, porque o seu perespírito estava deformado pela má vida que levara. Poucas pessoas ali estavam, somente os seus familiares, que, no fundo, davam graças por ela ter morrido. Assim, não mais os envergonharia. Que estado desesperador daquele espírito. Seus órgãos sexuais estavam atingidos pelas mais estranhas doenças. Se não fosse assassinada, logo também partiria, pois o seu útero, os seus ovários, as suas trompas, tudo estava infeccionado. Aquele frágil corpo não aguentou a violência do mundo das drogas, onde a mulher é um ser insignificante, usado e maltratado, não só pelos traficantes, como pelos próprios viciados. Se as famílias que têm dependentes do tóxico, ou que já sofreram perdas cruéis, não se unirem, em prol de outras vidas, sempre encontraremos vítimas como esta jovem. Agora, esconder que tem um filho viciado, ou que desencarnou com overdose, é se tornar culpado duas vezes. Uma com o próprio filho, outra com os filhos de outros pais. Enquanto isso, o enriquecimento fácil está cada vez mais disputado a bala, ou melhor, a metralhadora. E a maior vítima pode ser o seu filho ou a sua filha. Ficamos ali prestando socorro àquela jovem, juntamente com seus familiares, que tudo faziam para ajudá-la. Entretanto, seus amigos afins, desencarnados, já disputavam sua companhia. Em estado desesperador, ela chamava pelos pais. Agora, ela os queria, mas antes, eles eram quadrados. Um homem público, ou um artista, tem responsabilidades imensas em passar coisas boas para o público. Do contrário, irá sofrer o ranger de dentes. Ninguém tem o direito de levar alguém à queda, principalmente incentivando-o ao vício, seja ele qual for. Essa menina de boa família foi uma das mais sofridas vítimas do tóxico, a quem já prestamos assistência. Com que tristeza constatamos que cada vez mais entram na rota da droga jovens e crianças na mais tenra idade. E ainda existem autoridades lutando para liberar as drogas. Será que não têm filhos? Ou acham que ser dependente de qualquer vício não torna infeliz o homem? Quem defende a liberação das drogas em nada crê, pois se acreditasse em outra vida além da matéria, buscaria a Deus, o Criador de tudo, e procuraria respeitá-lo, assim como a todos os seus filhos. Mas vai levando a vida, julgando estar levando vantagem, mata, rouba e destrói sonhos e famílias. E tudo isso pra quê? Se a qualquer hora pode deixar tudo no plano físico. Ninguém, desde o mais humilde ser ao mais importante homem que passou pelo corpo carnal, deixou de adoecer e de sofrer a morte do corpo físico. Pelo menos, não temos notícia, porque não existe poder nem dinheiro que torne o corpo físico imortal. No entanto, existe a imortalidade do espírito. Somente ele tem de prestar contas de tudo o que fez no plano físico. O encarnado, se pensasse um pouco mais, nem precisaria de religião para saber da verdade. É só apalpar o seu próprio corpo. Verá que mesmo sabendo que possui órgãos, corrente sanguínea, enfim, a máquina humana, ele ainda não a conhece. Para o homem encarnado, o seu corpo físico funciona de maneira inerente à sua vontade. Se não vejamos, se ele disser, eu jamais irei ao banheiro, o que sucederá? O leitor sabe, não é mesmo? Se ele disser, eu jamais comerei, o corpo não suportará. Como vemos, existe algo que comanda o corpo físico. É o espírito, criado por Deus, espírito imortal. Porque o Senhor mesmo disse no decálogo, não matarás. Nenhum filho de Deus morre. Ele nasceu para evoluir. E é isso que vem acontecendo com a humanidade. Agora, estar no corpo físico e esquecer os compromissos morais com a sociedade, é pobreza demais de sentimento. Um ser nestas condições passa pela vida e dela nada leva, a não ser contas a pagar. Ao voltar à pátria-mãe, nada levará, porque tudo o que acumulou no plano físico, ao plano físico pertence. Como resultado, o relicário do espírito, o seu tesouro eterno, chamado consciência, estará vazio de bênçãos e repleto de iniquidades. Pois os que hoje destroem a família, assassinam sonhos, trucidam crianças e jovens, fogem da verdade espiritual. Porque elas são muito lindas para os seus corações repletos de ganância. Diz um amigo indiano muito querido. O homem caminha sem parar para pensar. Caminha em busca do nada, em busca do tudo. Às vezes, cair torna-se necessário. Será que nessas quedas, ele não vai meditar por alguns minutos? Muitas vezes, mesmo no chão, caído e machucado, o homem orgulhoso estende o braço para derrubar os que passam ao seu lado. A terra só vai se tornar um planeta de paz no dia em que o homem parar para meditar, trabalhar e estender as suas mãos em busca de outras mãos para a grande caminhada até Deus. E feliz da humanidade, sem culpas que caminha. Caminha e crê que logo ali, por detrás do túmulo, está a verdadeira vida do homem. Sem guerras, sem ambição, sem fronteiras. Apenas tendo Deus como pai de todos. Sérgio, falou Henrico, no que pensa? Na morte. Na morte? Mas ela não existe. Existe sim, Henrico. Os que pregam as iniquidades, os que lutam em favor do aborto, os traficantes, os maus políticos, enfim, todos esses vão morrer. Sim, Henrico, é preciso que eles morram várias vezes. Quem sabe assim eles um dia irão ressuscitar para a vida eterna. É muita maldade que esses caras carregam dentro de si para não morrer. Para nós, Henrico, eles já são cadáveres putrificados pelo ódio, iniquidades, egoísmo, orgulho. Luiz, está tão amargo, irmão. Qual a causa? Como não desesperar, Henrico, quando presenciamos os meios de comunicação destruindo a família? Artistas famosos pregando a morte de inocentes crianças, mandando as mulheres lutarem pelo direito de matar seus próprios filhos? Artistas também pregando a liberação da droga, quando a arte deveria ser a expressão máxima da vida? Ai, Henrico, choro de tristeza. A cada um basta sua própria consciência, Luiz. Ninguém ficará impune diante de seus próprios atos. Devemos trabalhar junto aos encarnados sem procurar julgá-los, principalmente os que buscam a fama ou desfrutam dela. Não adianta condenarmos. Um dia eles serão deportados. Quando, Henrico, quando, depois de destruírem muitos lares, de matarem os sonhos das crianças e dos jovens? Luiz, ninguém demora muito tempo cometendo atrocidades. Os erros são amarras que vão pregando o indivíduo ao chão e nenhum homem pode viver somente das vibrações da terra. Todos nós precisamos voar até a espiritualidade maior, porque ela é o nosso oxigênio. Quem vive cometendo erros, quase nada recebe do alto. Sendo assim, jamais se sentirão felizes. Henrico e Luiz, a irmã Jancy nos espera na casa espírita. Informou-nos, Pâmela. Ela anda preocupada com os frequentadores da casa. Falou, Henrico. Por quê? Perguntei. É que ultimamente tem ocorrido muitos casos de depressão. É obsessão, Henrico. Indagou, Pâmela. Em alguns casos, sim. Mas muitas vezes a depressão chega depois de uma grande tristeza. É a perda de um ente querido, separações conjugais, perda de emprego, Enfim, é a doença final do século. Junto à depressão, estão as doenças da coluna e também a inflamação dos nervos. O Kim, médico ortopedista chinês, que também trabalha com a médium desde 1980, já vem dizendo que a doença do século seria a inflamação dos nervos. E hoje, muitas vezes, ela começa depois de uma tristeza. Bem, vamos até Jansi. Fim do capítulo. O reino de paz. O reino de paz. O reino de paz. Foi o mesmo. O reino de paz. O reino de paz. O reino de paz. Obrigado.